A Web TV Beato Donizete passa a apresentar Diocese em Evangelização Irmãos e irmãs, nós vivemos num momento de tanta tribulação, de tantas maneiras, tantas informações, notícias que nós recebemos, muitas delas tristes, momentos em que nós somos atordoados e atormentados por tantas vozes, portanto barulho exterior, nós não devemos temer, irmãos e irmãs, estes barulhos e estas vozes exteriores, porque todo este barulho, toda esta voz exterior, ela passa, um momento ou outro, mais cedo ou mais tarde, ela passará, aquilo, irmãos e irmãs, que nós temos que temer, é o barulho interior, o barulho do nosso coração, aquele barulho fruto do pecado, fruto da desobediência a Deus, aquele barulho que nos impede sim, de escutarmos a voz de Deus, a voz do nosso Senhor, a voz do nosso Criador. São José, na sua vida, certamente passou por inúmeras provações, nós meditávamos ontem, São José, o auxílio na prova, e todas as provas que José teve na sua vida, não foram capazes de impedir, que no seu interior, ele escutasse a voz de Deus. Conosco, irmãos e irmãs, será a mesma coisa, se nós, né, buscarmos estar na graça de Deus, né, buscarmos, nos afastarmos das tentações, do pecado que nos circunda, que nos ronda, por mais difícil que possa estar a situação exterior, nós, no nosso interior, ouviremos a voz de Deus e saberemos o que nós deveremos fazer, qual é o próximo passo que nós teremos que dar na nossa vida. Mas, para isso, irmãos e irmãs, é preciso, então, fazer espaço para Deus aqui dentro, dentro do nosso coração. Irmãos, não existe um dia sequer, na nossa história, na nossa vida, em que nós podemos dizer, né, que tudo funcionou como nós tínhamos planejado, como nós havíamos pensado, né, mesmo celebrando essa missa aqui, né, olhando de novo para um celular, para a tela de um celular, é, né, havia pensado em celebrar esse trido com a comunidade aqui reunida, né, nós podemos participar juntos da Eucaristia, ouvir a palavra, receber o sacramento. Então, na nossa vida, os imprevistos, as situações desagradáveis, né, as situações difíceis, elas acontecem a cada momento. Nós podemos acolher essas situações como, né, frutos do acaso, ou podemos acolher essas situações como um projeto de Deus na nossa vida. Por mais que nós possamos nos questionar e pensar também, né, em coisas que não poderiam, que não deveriam ser assim nesse momento, existem muitas coisas, né, nesse sentido, nós temos que aprender a fazer de toda a diversidade, de tudo aquilo que está errado, né, de tudo aquilo que é contrário, né, ao nosso desejo nesse momento, aprendemos a fazer disso uma ocasião para sermos dóceis à palavra de Deus. E Ele, com a sua graça, com a sua palavra, vai nos iluminar para que nós tomemos a decisão correta, para que nós tomemos, façamos aquilo que Ele espera de nós nesse momento. A Web TV Beato Donizete apresentou Diocese em Evangelização A E Legenda Adriana Zanotto